Abertura Aétendos Juvelino Marquinhos Abertura 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 e para a notícia na VIL aparecerá a participação de número 8 a missão é a companhia Master Castreta todos os Master Castreta a área de participação a pessoa a pessoa a pessoa a pessoa o seu bem que o meu Brasil até os 3 5 livros Antônio do Imea N57 CTT José Henrique Charles Salonso Samuel Lomes Campeão Júlio João Paulo Pelo Pal os atletas aparecerem em área de concentração com a chamadora de número 8 Amém. 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 Obrigado. 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 Vem embora. Obrigado. Obrigado. izes. Obrigado. 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 Isso, vem, 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 vem o bora, afunda, afunda o gancho, afunda o gancho, fora, bora, afunda, vai ficar só a borra, Maravilha! Maravilha! ... A gente vai aparecer agora na passagem, a gente vai atravessar o meu olho. A gente vai aparecer agora na passagem, a gente vai aparecer agora na passagem, a gente vai aparecer agora na passagem. 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 A gente vai aparecer agora na passagem.